Música Achando que fazia bem, um pintor me pintou um dia, mas me pintou por fora, porque o de dentro não via. Quando viria esse pintor que pintasse o que eu sentia? Vontade de viver a vida sem angústias e agonias. Bom, gente, vamos ver quem pinta no nosso programa de hoje. Tem uma série que também a gente se encontrou, que é de denúncia da solidão na velhice, do abandono na velhice. E muita gente, quando visita a exposição que eu tenho esses quadros, olha para aqueles quadros e se escolhe. E se escolhe entre a coleção. Eu vou ser esse velhinho aqui. Eu vou ser com uma certa melancolia, mas ao mesmo tempo... Ou seja, a arte, eu gosto da arte que toca o outro. Que aciona nele uma intensidade humana dele em relação à vida, a ele próprio, a tudo. Um sueño, você tem de chegar com a aroma de campo, ayer rezando pedi para o meu santo que te guie por a cruz do sul. Um sonho pode ser tão só uma paixão Uma mirada dulce, uma ilusão Um sonho pode ser um mate amargo Quando tu não estás Está aí a artista visual Graça Craide e a cantora Maria Alice. E a gente começou o programa de hoje com essa provocação E com essa provocação que talvez não seja só para pintores e pintoras Talvez seja para todo mundo que se dedica a falar sobre o que quer que seja Da forma artística ou de outros, ou através de outros discursos Pinta-se por fora, retrata-se por fora ou por dentro Por fora e por dentro É a mesma coisa? Putz, é que não é pouca coisa É assunto de dar água pela aba da carona Então vamos conversar com quem entende desse assunto E que nos dá o prazer, a satisfação De aparecer aqui na beira desse fogo E nos conversar um pouco sobre o seu trabalho Muito obrigado Graça Craide Muito obrigada pelo convite Um prazer enorme estar aqui contigo Sobre essa tua questão Pinta-se por fora ou pinta-se por dentro? Não há a menor chance de se pintar só por fora e fazer disso uma obra forte, contundente Na minha opinião Eu sou a anti-artista decorativa, digamos assim Meu negócio é trazer a alma da criatura para fora vazando o olho E eu até fiz uma vez uma exposição que eu botei o nome A mulher que roubava almas Baseado naquele treco de que antigamente Quem roubava, quem tirava foto roubava almas Então eu acho assim A verdadeira arte tem que trazer o de dentro para fora O interessante, até porque eu sei Eu te conheço e eu sei que tu tens um gosto muito particular pelo retrato Que este cara que está dizendo isso Que é o Jupanque, o argentino Este que tu retratasse tão bonito Como será que ele teria visto aquele retrato? Ele já tinha falecido Sei lá, mas aí já estou digredindo aqui Ele considera que não foi pintado por dentro Ele viu o retrato e disse Eu não estou aí Me pintou só por fora E não há o risco de que ele se equivoque De que ele tenha uma expectativa sobre esse por dentro Que não tem que aparecer necessariamente Como é que acontece essa história? Será que o modelo é que sabe? Na verdade pode acontecer isso Porque a arte é uma coisa que vem do artista Então muitas vezes eu pinto um retrato E a pessoa não se reconhece Ou os outros não reconhecem aquela pessoa que eu quis pintar A verdade é que o retrato da graça É um retrato do ponto de vista da graça Com seu repertório Agora, a pessoa que chega para fruir da minha arte Ela também traz o repertório dela Então eu sou absolutamente contra Quando dizem não entende de arte Todo mundo entende de arte Vai entender com seu repertório O recado chega ou não chega E isso, de fato, tem a ver com todas as linguagens Estou me lembrando aqui De uma situação Eu, jovem, fiz um arranjo Que eu considerei super bonito Na música de um grande compositor uruguaio E ficou uma coisa assim De cinco, seis minutos Citando umas coisas de sonoridade brasileira No meio Eu achei que estava redondinho Mostrei para ele E ele disse assim Meio comprido, né? Medio largo, não? Mais nada Eu digo Bom, tá Não retratei o que ele achava que ia ser retratado São histórias que a gente conhece Porque está nesse meio E quando Como tu fazes tantas vezes Quando a tua pintura O teu trabalho O teu discurso Tem uma intenção social Uma dimensão transformadora Uma dimensão de intervenção na história Tu fazes isso com muita frequência A gente pode citar Algumas das tuas exposições Como é que se dá isso? Do conseguir entrar na essência Ou fazer por fora Fazer um retrato mais plástico Ou mais essencial As pessoas reconhecerem isso Isso ajudar ou não nessas lutas O que tu diria sobre isso? Olha, eu faço mesmo Arte de conscientização social Porque me move mesmo Como cidadão Artista como cidadã Tem que fazer a sua parte Buscando traduzir Aquela coisa Que não está sendo vista No caso, por exemplo Eu trato muito Da violência contra a mulher Eu quero tirar Da página policial Onde já está Já ficou De uma certa forma O leitor já está anestesiado Com aquelas estatísticas E eu trazendo para a arte Eu uso uma linguagem Que toca As pessoas de outra maneira Ela toca pelos sentidos Externos e internos E chama as pessoas Para dentro da questão Exato Ela mexe com a densidade humana Do outro Tipo assim Eu tive um professor Que dizia assim O pintor É como se ele batesse no ombro E dizia assim Caso você não esteja vendo Eu vou te mostrar uma coisa Entendeu? É jogar uma luz Sobre algo Que interessante Esse toque no ombro Está muito interessante Se a gente pensar Assim Rapidamente Porque tu trabalhas De uma forma muito intensa A gente sempre está vendo As tuas coisas Andando por aí Tu está falando Em antifeminicídio Eu conheci Eu te conheci Na tua exposição Até que a morte nos separe Junto ao judiciário Em espaços públicos Daqui de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Ao mesmo tempo Tu tens toda uma proximidade Com a literatura Enfim Fala um pouco Sobre esses teus projetos Eu já cantei aqui A pedra De que são muitíssimos Mas alguns projetos Que te pareçam Que fizeram essa conexão Que tu queres fazer Que tu tocaste no ombro Das pessoas Sim A minha primeira exposição Essa até que a morte nos separe Falava Eu pintei mulheres mortas Mas só o rostinho delas E as pessoas No primeiro dia da exposição Que foi um dia 8 de março de 2015 As pessoas choravam Porque a palavra feminicídio Nem era compreendida ainda Então de uma certa forma Eu trouxe para aquelas pessoas Uma coisa que elas Não tinham se dado conta Os homens principalmente Eu acho que ao se deparar Com seus parceiros Cometedores de coisas tão terríveis Viam falar comigo Com os olhos marejados O meu livro de visita Ficou escrito Até nas contracapas As pessoas queriam dizer O que estava acontecendo Foi muito incrível Eu também trabalho Por exemplo Tem uma série Que também a gente se encontrou Que é de denúncia Da solidão na velhice Do abandono na velhice E muita gente Quando visita a exposição Que eu tenho esses quadros Olha para aqueles quadros E se escolhe E se escolhe Entre a coleção Eu vou ser esse velhinho aqui Eu vou ser Com uma certa melancolia Mas ao mesmo tempo Ou seja A arte Eu gosto da arte Que toca o outro Sabe? Que aciona nele Uma intensidade humana dele Em relação à vida A ele próprio A tudo Que coisa magnífica Essa convocatória Como gostam de dizer As pessoas que falam em espanhol Uma palavra tão bonita Eu sou este aí Nesta tua exposição Eu sou esta pessoa aqui Incrível Incrível Assumi realmente Esse personagem Eu estou pensando Justamente Fiquei muito encantado Com a metáfora Do teu Metáfora? Sei lá se é metáfora Talvez seja algo Muito claro Muito direto Do teu professor E pensando que Às vezes Esse toque no ombro Pode vir com muitos quilos Pode vir muito pesado Pode ser uma carga no ombro Esse toque no ombro Como nos exemplos Que tu está dando E muitas vezes A arte visual As artes plásticas São tratadas Como todas as artes Como algo do domínio Da leveza Do agradável Eu quero te mostrar Uma canção Que entra Naquela Naquela linha Das canções Que são meio Pictóricas O cara pinta Uma paisagem Mesmo escrita Por alguém Que costuma escrever Coisas muito Muito fortes Muito sólidas Aqui ele é Meio lírico Ele descreve Eu achei que era Uma canção Que tinha a ver Com 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 a arte Plástica Mas É interessante Colocar essa questão De que ela é Um retrato leve Uma paisagem Algo muito bonito Que eu quero mostrar Para ti Para as pessoas de casa Vamos escutar Vamos escutar Vamos lá Aguas A suleja carandás Aromó su rama de oro Derramando su tesoro En el agua que se va El agua me ha de llevar Naire sabia Hasta que puerto Hay solo un destino cierto La pampa amarga del mar Viejo rio Paraná Aguas marrones y bravas Que lo alto crezco Nada no terminan de silbar Tristeza me da el ceibal Sangrando sobre el verano Si parecemos hermanos En el modo de llorar Ya mi canción se me va Aguas abajo del rio Mientras sigo mi camino Remontando el Paraná Río arriba rio va Contra la oscura corriente Agua y sol sobre mi frente Agua y sol del Paraná Agua y sol del Paraná O tremendo Paraná O rio grande O rio caudaloso E é claro que aí tem muito mais Do que essa pintura Externa e suave De que a gente falava Tristeza me dá Me dão as corticeiras Sangrando sobre o verão Se parecemos irmãos Pelo modo de chorar Tem coisas que estão Subentendidas E que sempre estão Da forma mais provocativa possível Que é uma provocação Que há de te agradar São veredas São veredas Do nosso sul da terra Nas nossas manifestações Artísticas É claro que eu estou Te puxando Pelo grande sertão Pela tua ligação enorme Eu falava com a literatura Mas de uma maneira particular Com o Rosa Com o Grande Sertão Fala um pouquinho disso Então eu tenho Muito prazer A minha vocação primeira Quando eu fiz faculdade Eu estava entre letras E jornalismo E hoje eu consigo Com a arte Buscar de volta Todo esse meu amor Pela literatura E hoje ainda está Entre letras Entre letras e jornalismo Eu estou fazendo Uma coleção Muito interessante Sobre o Grande Sertão Veredas Do Guimarães Rosa Que ele fala Ele põe aliás Esse nome Grande Sertão Dois pontos Veredas Uma das obras Retrata ele Entrando com uma Expedição Sertão adentro Que na verdade É o Cerrado Mineiro Onde ele vai buscar Pesquisar Os nomes de rios Os nomes das veredas Das árvores Das plantas E eu quero Dentro daquele meu espírito De democratizar a arte De levar a arte Para o povo De expor em locais Públicos Eu quero trazer Guimarães Rosa Que é considerado O grande Escritor do século XX O grande romance Do século XX Para as pessoas De um nível Mais popular Que eu acho Que todas essas obras Estão muito elitizadas Este quadro Que é lindo Que a gente acaba de ver Tu não representas O Reubaldo Tu representas O Rosa Representa o próprio autor Quando vai em 1952 Ele se enfia Numa expedição Junto com os vaqueiros Com os boiadeiros Para saber O que é o grande sertão Que ele vai retratar No romance Então ele junta Com uma expedição Que é liderada Por esse sujeito aqui Aí ao teu lado Tem outras figuras Que mais tarde fez Ele escreveu também Um conto para ele Mas o que eu quero dizer É o seguinte Da minha ligação Da arte com a literatura Como é que a arte consegue Com a sua linguagem De novo Trazer para perto Das pessoas Os nossos grandes escritores O ano passado Eu percorri o Brasil Com uma exposição Só sobre Clarice Lispector Pois é, as Clarices Que ideia bonita Porque eu queria dizer assim A Clarice é considerada Grande escritora modernista Do século XX O Guimarães É considerado O grande romance Do século XX Eu quero mostrar Para as pessoas Que isso é delas Não é do cara Da academia Não é daquela gente Que fala para o Paroxítona Eu quero E a minha experiência Com as pessoas Do povo Em Niterói Por exemplo Eu expus Um centro cultural Correios Que fica na porta Da barca Aquele povaredo Entrava Na exposição E se encantava Com as histórias E Clarice E tem uma coisa também Porque talvez A gente esteja falando De duas linguagens Que estão entre as mais elitizadas A literatura As artes visuais Embora as artes visuais Tenham outras possibilidades Muito mais Muito mais Diversas Que chegam muito mais Em populações maiores Também a literatura tem Mas essas duas coisas Costumam estar revestidas De uma aura Não, isso é para intelectual Não sei o que Então o cara Que nunca leu O Grande Sertão Veredas Está vendo personagens Está vendo uma cena Ou está vendo Algo da biografia do autor Como a gente mostrou Aqui agora Isso dá uma aproximação Imediata também Em alguma medida Tu fizesse isso Por exemplo Com o Borges A gente tem aqui Algo que tem a ver Com o magnífico Conto da Intrusa E aí tu já chama O cinema também Para a roda Sim Isso aí é o Sobre o conto do Borges Chamado La Intrusa A Intrusa Que conta a história De dois irmãos Que se apaixonam Por uma mulher Que eles levaram Para dentro da casa Para fazer os serviços Da casa Então o Borges Muito perspicaz Ele entende A disputa De homem com homem E ao mesmo tempo Revela Eu como mulher Percebo isso O machismo Uma mulher Não pode atrapalhar Uma relação Entre homens É uma vergonha Tu te declarar Apaixonado É uma vergonha Tu colocar Uma amizade Entre dois irmãos Abaixo De uma paixão Pensem em uma locução Bem popular Que a gente já ouviu Alguma vez na vida É só o que faltava Brigar com um fulano Brigar com um amigo Com um irmão Por causa de mulher É porque mulher É uma pequena causa Essa coisa menor Contra isso Eu luto cotidianamente Que eu sou muito dedicada A essa causa feminista Da mulher Conseguir obter O seu espaço E igualdade Com o homem Então vamos mostrar Essa intrusa também Porque parece Que só os dois irmãos São os personagens E aqui está ela Bem longe Coitadinha Lá do outro lado Do azul Considerada Um ser menor Como vemos Aliás Semana passada Eu soube Que teve em Santa Catarina Um congresso antifeminista Liderado por uma deputada Mas que coisa impressionante Que coisa realmente impressionante Uma própria mulher Que está lá Eleita Porque foi conquistado O direito ao voto Mas enfim São lutas Que a gente usa a arte Como ferramenta E se dá E são intrusões Que acontecem Nas lutas Mais corajosas Mais necessárias Isso é uma intrusão Isso que tu disseste Esse evento Isso que se fez Isso sim É que é uma intrusão Graça, Craig Muito obrigado O tempo Sempre no nosso garrão O que tu quiseres dizer Para as pessoas Eu quero dizer Para vocês Que usufruam Das artes Que estão aqui De graça Para os nossos olhos Para os nossos corações Em todo canto Tem alguém praticando arte Oferecendo textos O avesso da pele Tentado ser vetado Usufruam Da música Da literatura Da pintura Da escultura De tudo que vocês puderem Porque isso aí Nós fazemos Para vocês Usufruam Por favor Do privilégio Dessa grande artista Nos tocar o ombro Hoje aqui Na beira desse fogo Vamos para o nosso Intervalo de sempre Como todos os domingos Todos os programas Mas também Como sempre Vamos levar a palavra Morreu o meu pobre anjinho Deus deve ter disposto Já até o tem colocado Como anjinho Lá no céu Desengane-se Comadre Que não há Anjinhos negros Pintor de santos De alcova Pintor sem terra No peito Que quando pintas Teus santos Não te lembras Do teu povo Que quando pintas Tuas virgens Pintas também Anjos belos Mas nunca te lembraste De pintar um anjo Negro Pintor nascido Em minha terra Com o pincel Estrangeiro Pintor que segues O rumo De tantos Pintores velhos Mesmo a virgem Sendo branca Pinta-me Anjinhos negros Não há o pintor Que pinte Os anjinhos De meu povo Eu quero Anjinhos brancos Junto com Anjinhos negros Anjos de boa Família Não bastam Para o meu céu Uma noite tibia Nos conhecemos Junto ao agua azul De Ipacaray Tu cantabas triste Por o caminho Viejas melodias En Guaraní E com o bruxo De tus canções Iba renacendo Tu amor em mim E na noite Todo te lembrou Todo te recuerda Mi dulce amor Junto ao agua azul De Ipacaray Vuelves para sempre Mi amor te llama Cuñastaí Donde estás A hora Cuñataí Que sorte a nossa Que essa Cuñataí A hora Está aqui Na beira do fogo Conosco Cuñataí É a moça A moça A jovem Cunha Cuñataí Esse é o diminutivo Está aqui A Cuñataí Entibiando Como diz a letra Amornando Aqui O nosso Cantos do Sul da Terra Muito obrigado Maria Alice Demetrio Eu que te agradeço Um prazer Estar aqui contigo No Cantos do Sul da Terra Trocando essa cultura Contigo que sabe Tanto sobre os nossos Hermanos O nosso folclore É um prazer Estar aqui contigo Prazer nosso Prazer nosso Eu não Não poderia Chamar a Maria Alice De revelação Por mais que ela seja Jovem Que é algo Sobre o que eu quero Falar com ela Porque Ela está na estrada Há muito tempo Ela faz música Talvez a vida inteira A Maria Alice Fronteriza A Maria Alice Cantora A Maria Alice Com esse espanhol E essa afinação Que vocês ouviram Fala um pouquinho Dessa trajetória Será que A gente fala Em trajetória De alguém Tão jovem Fala sim Porque essa cunheta aí Já fez Muita coisa Fala um pouquinho É isso aí Ouvido Vinícius Brum Uma vez me disse Que a experiência Não é a idade Mas sim O que a gente Já passou Então estou na estrada Desde os meus Quatro anos de idade Venho lá De Santana Do Livramento Fronteira com Rivera E a música Começou na minha vida Através da minha família Como uma interação Familiar E os meus pais Tocavam na missa Lá na Igreja Matriz De Santana Então eles tinham Aquele ministério E eu estava sempre Vendo os ensaios deles Imagina Com 15 dias de vida Eu já andava Ao lado das caixas De som Lá na igreja Já ia sentindo o clima Já ia temperando o ouvido E bom Santana do Livramento Santana do Livramento Ribeira Praticamente uma cidade Só Mais do que cidades Irmãs Família Uruguaia Também Família Entreverada Como é de uso Por lá Família Entreverada Não de Ribeira Mas de Artigas Ali de Quaraí Fronteiriços também Fronteiriços também Minha família Seria um pouco De Uruguaiana Um pouco De Quaraí E nós ali Meu pai Minha mãe E eu Somos de Santana Mas os nossos Ancestrais aí Que andaram Por Uruguaiana Cruzando o Rio Uruguai Também E bom Essa fronteira Que me permite Ter essa identidade E essa relação Tão próxima Com o espanhol Que é um idioma Que me encanta Muito E eu encontro Muito mais facilidade Para interpretar E sentir as músicas Quando é em espanhol Então pela primeira vez Eu me apresentei No palco Com o tango Garganta Conarina De Cátia Castanha Que é lindo Eu te escutei Cantar Garganta Conarina E fica muito legal A tua interpretação Muito legal A tua leitura De tango também É uma coisa Que muitas vezes O pessoal Que lida com folclore Não é da praia Do tango Ou vice-versa São poucas as pessoas Que lidam Com as duas linguagens E tu fizeste isso E fizeste isso Muito bem E eu tive a oportunidade De assistir Quando eu falo Nessa questão De juventude Isso acaba se tornando Eventualmente Uma chatice Vai ser aquele ponto Em que sempre O entrevistador Vai Enfim Vai dar atenção a isso Mas é porque realmente Tu está me fazendo pensar Num autor que diz assim Eu canto por ser antigo Cantos que já são eternos E até parecem modernos Pelo que neles encerramos Com o canto Nos tapamos Para amornar Os invernos Essas coisas Que são meio Atemporais Que são meio De muitas épocas Meio de sempre De todos modos Tu canta coisas De muitas décadas Às vezes Como esse recorde Dozei Pacaraí Tu canta as coisas Que carregam Muita ancestralidade Muita tradição E isso Pode causar estranheza Com os teus Deixa eu ver se eu acerto Dezoito para dezenove anos Que é o dado que eu tinha Isso Dezenove anos Recém-completos Recém-completos Perdi a festa E o que que isso representa Para ti Isso tem sentido Isso é uma grande bobagem Como é que funciona Para ti A jovem Lidando com as coisas Antigas As coisas de sempre As coisas dos avós Bom É algo Que me toca muito Porque Apesar de ter nascido No século XX XXI Eu tenho Muita familiaridade Com as coisas antigas Tem amigos meus Que brincam Que esqueci Que tu nasceu Com 200 anos E aí Bom Eu me criei Com a minha avó Com os meus pais Então Parte dessa Familiaridade Pelas músicas antigas Se dá aí Desse crescimento Junto a minha avó Os meus pais Que faziam música ao vivo Então muitas das canções Que eu conheço A nível Brasil Latino América É por causa deles E também Da noite Quando eu dormia Com a minha avó E a gente escutava O rádio juntas Só que a gente Começava escutando O rádio Lá do brasileiro E aí Lá pelas tantas Eu ia lá E mudava a estação Para a Rivera Para escutar Leonardo Favo Los Siracundos E assim começou Esse intercâmbio Esse contrabando De culturas misturadas Que eu juntei Para cantar Então Eu sinto Que eu continuo Honrando Esse legado Que deixaram Para nós De folclore De cantar O nosso pampa Cantar A nossa origem Então Para mim É continuar honrando As nossas raízes E perpetuando elas Para que elas Não sejam esquecidas Para que as gerações Que estão chegando aí Juntamente Com Junto comigo Não esqueçam De onde a gente veio Porque Só cuida Para onde vai Quem respeita De onde vem Assim é E o que chama a atenção É a naturalidade disso Porque também estaria legal Se tu fosse Pesquisar Buscar Procurar Para fazer Essa música Mais tradicional Ou mais antiga Mas não é assim É uma coisa Na qual tu Viesse vindo Com esse contato Com os antigos Com a avó Com uma música Que gosta De reivindicar Isso Essa sua ancestralidade Esse seu tempo Enfim Esse seu tempo De sempre Vamos chamar assim O que tu cantaste Agora Tem algo Muito interessante A pessoa Que Cantou Que escreveu O Recuerdo De Ipacaraí Não tinha estado lá Não conhecia O Lago Azul De Ipacaraí Por uma questão Amorosa Ela escreve Uma música Eterna Que é conhecida No mundo inteiro Sobre um lugar No qual Afinal de contas Ela não tinha pisado Ainda Depois ela conheceu Bem mais tarde O que que tu achas Disso Tu és uma pessoa Que canta As tuas vivências Quando tu cantas Ou um artista Canta Pode cantar Sobre outra realidade Sobre outra época Um artista Tem essa capacidade De lidar Com as coisas Que não necessariamente Ele viveu ali No dia a dia Eu acho que Tal qual Composição foi feita Assim Sem estar lá A música Ela torna As coisas tangíveis Quando a gente Interpreta uma canção A gente não Está somente Juntando a letra A melodia E cantando Por cantar O intérprete Ele entra Na atmosfera Daquela canção A gente Toma As dores Daquele personagem Que a gente canta Ou a história Que a gente vai contar Através da música Então É como eu digo Eu não decoro as letras Eu decoro a música O entendimento dela É o único jeito Que eu consigo Memorizar as letras É entendendo O que a canção Quer dizer E como eu vou apresentar ela Como eu vou viver ela Eu preciso Entender a canção E conseguir tomar ela Para mim Como minha Para que eu cante De certa forma Algo que eu já vivi Mas não vivi Dentro dela Então É a forma Que eu consigo Também Decorar letras Lembrar das músicas É por viver O que está escrito Sem jamais ter vivido Conseguir que aquilo Diga sobre ti Diga sobre mim Você disse isso De uma maneira muito melhor Do que essa Que eu estou dizendo Porque esse é Exatamente o funcionamento Da arte E mais ainda O funcionamento Da arte popular Da arte Por mais que a gente estude Enfim Dessa arte Que é transmitida Assim Dessa maneira Pela comunidade Pelas gerações Isso é uma coisa Muito notável Impossível não te perguntar isso Quem são aqueles E aquelas Que tu tens Lá em cima Nos quais tu pensa Na hora De como eu vou cantar Que repertório Eu vou fazer Os grandões E as grandonas Castelhanos Brasileiros Ou nem castelhano Nem brasileiro Teus referentes musicais Teus referentes artísticos Quem são? Bom Primeira de todas Assim Foi a Soledad Pastorucci Que me encantou De primeira Cantei Garganta com a Arena Muito inspirada nela Numa apresentação dela No Teatro Grand Rex E acho que Uma das maiores influências Que eu tenho Aqui no Rio Grande do Sul É Vanessa de Maria Que ela é uma gaúcha Com sotaque argentino Então a Vanessa de Maria Quando eu tinha 5 anos Acho que o disco dela Foi o que eu mais escutei Porque Pela familiaridade Por ser gaúcha também Por gostar do espanhol E ela representava aquilo Tão bem pra mim Que eu era apaixonada Pela Vanessa E bom Tem muitos outros nomes Pra citar aqui Mercedes Sosa A Juliana Spanivello Shana Miller Analise Severo Loma Fátima Jimenez Oristela Alves Tantas mulheres que abriram Caminho pra nós Aí também E as referências masculinas Aí também Ramona Jala Tauapa de Upanque O Luiz Carlos Borges Muitos chamameceiros E mais atual Eu escuto muito Atardecendo Amaneceres Que é um duo E aquele sotaque argentino De chamame É encantador A coisa costeira Atardecendo Amaneceres É muito bom É muito bom Vamos prestar atenção Nesse nome Alô Vanessa de Maria Viste? Vanessa de Maria Que sentou aqui Exatamente onde tu está sentada Que fez um trabalho Super bonito Num dos nossos encontros Aqui do canto sul da terra E que Eu sei que ela sabe O alcance que ela tem A importância que ela tem Para as gerações Que vieram depois E para a própria geração dela Mas é muito legal Ela ouvir um testemunho Como o teu Sobretudo por ser De alguém que já tem Um trabalho tão maduro Mais ou menos Pela mesma estrada Nunca é a mesmíssima estrada A estrada é de cada um Falando nisso O que que tu pode mostrar Para nós O que que tu está Com vontade de cantar? Lá de Santana A gente sempre traz Os autores da terra Os compositores De Santana Leonel Gomes Canta Canta a voz Do musiqueiro No rancho De Santa Fé Ilume A peiteira Do preparo No rosilho Pangaré Branca A bombaixa De dois panos Que pra o baile Acomodei Uma faixa E um pala colorado Que no ombro Descanse Trago um raio De lua No cabo Da minha Fretiada E uma flor Pra uma morena No meu jaleco Bordada Na estampa De vaquiano Trago serena A mirada E um negaceio Na dança Logrador Da madrugada Quantas vezes Meu amor Flor erita Do rincão Pela voz Do musiqueiro Quis cantar Minha paixão E a cordiona Que ressonga Nesta noite De luar Fez um céu No teu sorriso Pra minha alma Se abrigar Pra minha alma Se abrigar Pra minha alma Se abrigar Que beleza Que beleza Que bela interpretação Quantos recursos pessoais Quantas coisas que tu buscas Porque te interessaram Porque são um interesse teu Na interpretação Na leitura de uma música Eu estou dizendo isso Num lugar E numa tradição Em que muitas vezes As pessoas repetem Formatos Daqueles A quem elas admiram Isso é muito natural Mas a gente encontra Ao longo das gerações Pessoas cantando parecido Escrevendo parecido Quando a gente tem Uma tradição forte Como a que tem aqui No Rio Grande do Sul Usando os mesmos recursos Linguísticos Musicais Interpretativos E eu não reconheço Uma interpretação Muito similar A tua Eu te vejo Com muita Muita personalidade Com muita intenção Pessoal No que tu canta É assim? É assim Mas eu gosto de pensar Que é uma mistura De tudo que eu escuto Então Todos os elementos Que eu junto No meu canto Vem daquilo Que chega aos meus ouvidos Então vem do tango Vem do bolero Vem da milonga Vem do flamenco Vem dos timbres costeiros De chamamé Então Eu gosto de Conhecer Cantores novos A exemplo De uma cantora peruana Que se chama Eva Ijon Ela tem um trabalho Muito lindo E Então Eu vou descobrindo Essas coisas novas E ouvindo Um sotaque Diferente Uma impostação Um timbre Novo E tentando aplicar Ao meu canto Aquilo que eu vou usar No dia a dia Cantando também Tentando aplicar Um pouco De todos os sotaques Que eu gosto Mas De um jeito Muito meu Assim Para ter a personalidade Para cantar Com propriedade Porém sempre reverenciando Aqueles que me inspiram O O poeta disse Que a maior parte Corta pelo macio Mas eu corto Pelo duro E assim Vou seguir cortando Olha a referência Que ela me traz Eva Ijon Escutem essa cantora Essa brilhante cantora Essa genial cantora Vou criar aqui Vou Não vou criar um desafio Porque os caras São muito bons E não perdem viagem Estou falando Dos meus colegas Camarógrafos Para te dizer o seguinte Quando a gente fala Informação Quando a gente fala Além do que tu ouviste Estudo Técnica vocal Música formal Aonde é que tu te estribas Estou dizendo isso Aí é a provocação Com o pessoal Da imagem Porque ela está Com o estribo Pendurado ali no pescoço Olha ali O símbolo do estribo Que a Maria Alice Trouxe Estribar-se Sentir-se firme Sentir-se bem à vontade E bem seguro Para isso precisa ouvir Coisa linda Precisa Para um artista Mas também tem A tua formação Sobretudo para quem Começou com 4 anos Como é que Quais são os ingredientes Que te compuseram Que tu acha que te fizeram Nessa tua trajetória Dois ingredientes principais Que não podiam faltar Na minha vida E na minha trajetória Que se chamam Pai e mãe Então a minha mãe Ela tem um vozerão Também Para mim é uma das maiores Cantoras do Rio Grande Ela só A mãe da gente Tu vê que é uma coisa séria Ela não quis mais cantar Para eu não perder o emprego Então Ela canta comigo Nas canjas Às vezes E o meu pai Professor de violão Que foi quem Se dedicou comigo Aos estudos do canto Meu pai Toca violão Porém Ele não tem afinação Nenhuma Nenhuma Não consegue cantar O assunto dele não é cantar Não é cantar Tá certo Precisamos de violonistas Isso Então ele me ensinou Através do violão Muito do que eu sei Muito do que eu sei De técnica de respiração Afinação Ritmo Principalmente Que era algo que me faltava Quando era pequenininha Mas ele me domou bem E Também Segunda voz Enfim Tudo que ele me ensinou Foi através do violão Porque ele não tinha como Demonstrar na voz Então ele ia buscar Através de aulas No Youtube Também Para repassar Para mim Para que eu pudesse Seguir E reproduzir Aquilo que ele Me ensinava Através do violão Então foi a construção De um ouvido Antes da voz Para que eu pudesse Interpretar aquilo Que eu estava enxergando Nas cordas do violão Muito Escutei Canções Com eles Então A base Assim De tudo Foi O que eles me apresentaram O repertório Que eles me entregaram E aí a partir daí Construindo esse ouvido Um belo dia Eu me meti No ensaio deles Eles estavam cantando Viva o Poreja Viva o Poreja E aí Eu comecei a cantar junto E a partir dali Foi onde tudo começou Ali o meu pai Notou certa afinação E aí eles começaram A me incentivar E segurezinha Pequena Com quatro anos Isso mesmo Olha só Olha que Que ambiente Que importância Esse ambiente Claro Tu está falando Num ambiente Principal Primário Da família De dentro De casa Mas a gente sabe Que aquela região Tem uma tradição De violão Belíssima Tem uma tradição De grandes músicos Tu, Céssio Leonel Gomes Mas são muitíssimos Não vamos Eu não vou Citar Para não ficar faltando Ninguém Agora no violão Já me vieram Vários nomes Mas eu vou citar Um que foi muito importante Na minha trajetória Que é o Luiz Cardoso Olha só Um grande padrinho Também Porque o Luiz Era muito próximo Da minha família Ali Por tocar na igreja Também E lá no início No começo Eu sempre gravava As triagens Para festivais No estúdio dele Então o Luiz Me acompanhou muito Me apresentou Muitas oportunidades Também Até hoje A gente já tocou Juntos também Então o Luiz É uma figura Fundamental Na minha trajetória Junto com a minha família Oscar Dozo Porque também tem Tem essa outra família E tem essas famílias Entreveradas De fronteira De que a gente Estava falando Quando tu falas Em triagem Para festival A gente tem aqui No Rio Grande do Sul Uma movimentação Muito permanente Muito profissional Dos festivais Ah, teve épocas Que tinha mais festivais Teve épocas Que os festivais Traziam coisas Que me parecem Mais interessantes Cada um vai dizer Uma coisa sobre isso Mas o fato é que Criou-se um ambiente E esse ambiente Nunca mais apiou Continua aí Festival Ou o que quer que seja Quais são os projetos No que a Maria Alice Está envolvida agora? Bom Estou envolvida Em descobrir Qual é o próximo passo Estou me juntando Com a produção Para descobrir O que a gente Vai aprontar Para esse ano Já temos algumas certezas Vamos lançar um single De algumas músicas Que eu já apresentei Em shows Que deram certo Então a gente vai lançar Para o mundo E com certeza Segui Agenda está aberta Também Segui com os meus shows Apresentando a minha música Apresentando Doble Chapa Que é o meu primeiro disco Está em todas as plataformas Para o pessoal escutar Tem clipe no Youtube Também Traz esse meu sotaque Fronteiriço E o Lanodique Mequeiras Que é um show De tangos Milongas E boleros Mas para esse ano Com certeza Vamos ter um trabalho novo Um fonograma novo Em folha Para apresentar Se Deus quiser E seguir no caminho Dos festivais Que são Uma porta De entrada No nosso estado Que baita nome Outro baita nome La Noite de Mequeiras É uma alusão Belíssima Quando a gente falou E começou falando isso Eu acho que é um caminho importante No nosso falar Sobre essa cultura Não só sobre ti Especificamente A gente falou Na questão da idade Da juventude Prestem atenção Em quantos Grandes Da arte Que a gente tem Uma imagem De pessoas maduras Ou até velhas E as suas grandes obras São lá na juventude A gente diz Ah não Mas o fulano é aquele De longas Barbas Pois é Mas vai ver aquele poema Quando foi que ele escreveu Eu tinha citado Há pouco Vivo citando ele O Jupank Quando disse alguma coisa Que é pouco pra ti O Jupank tem uma música Que pra ele Era a sua principal E que ele faz Com 17 e 18 anos Que é Camino de Lindio Que é uma joia A partir dessa ideia Qual foi a coisa Mais legal Que tu fizeste Com música Até hoje Bom Pra mim Sem dúvidas Foi Uma noite Porque o tango Ele pulsa Diferente Dentro de mim Eu gosto de falar Que o tango Ele não é só um ritmo Ele é um sentimento Pela carga emocional Dramática E teatral Que esse ritmo Carrega Mas é uma cultura É dança É arte É teatro Tudo que o Gardel Nos deixou também Precursor do tango Alfredo Lepera Roberto Gogenetti Então o tango Ele tem essa carga Histórica De uma cultura De uma cultura belíssima Que eu admiro tanto E o La Norte Queimequeras Foi a realização De um sonho Pra mim Um show Que eu queria apresentar Há muito tempo Por ter começado Com o tango Primeira canção Que eu cantei No palco Então pra reverenciar Esse ritmo Que tanto me encanta Usei a desculpa Dos meus 18 anos Ano passado Fiz a estreia Desse show No Teatro Fuga Aqui em Porto Alegre E agora Residindo há um mês Na capital Consegui trazer Esse show Para o palco Do Sarau do Solar Ah que ótimo E aquele ambiente Aquele projeto São muito importantes São muito São muito fortes Para a música Dessa região Para a música Enfim Mas eu estou com Uma pulga Atrás da orelha Aqui Quando tu falas Com tanto afeto Com tanta proximidade Em chamamê E daqui a pouco Tu está falando Em tango E antes de passo Tu falou em flamenco Tu é do baile? Tu é da dança? Tu é do palco Do tablado Do salão? Um dia espero ser Um dia serei São projetos futuros Mas no momento Eu sou do canto mesmo Estou me dedicando Bastante a voz Aos instrumentos Então A dança É um projeto futuro Para agregar A um show mais musical Assim Para apresentar Algo mais teatral Que me encanta muito Contar uma história Através da música Tão bonito Então A dança Está em projetos futuros Mas Eu fiz aulas de balé Quando eu tinha Cinco, seis anos E larguei Não quis mais saber Então o meu negócio Por enquanto É cantar Andou por perto Andei por perto Aquela velha história Do El Que Toca Nunca Baila Que aparece essa frase Como um cara se queixando Eu queria dançar também na festa Mas eu estou trabalhando Tem que cantar E eu uso como desculpa Já que eu não danço Nem atado De jeito nenhum Eu digo El Que Toca Nunca Baila Mas eu achei Que tu estava fazendo Várias referências Que te levavam Que nos davam a impressão Que tu tinha a ver Com a dança também Até porque muitos Desses nossos formatos Tradicionais Nascem junto Com uma coreografia Com um baile Com uma dança Enfim Tu falaste na Soledade Como uma grande referência Como a principal referência Soledade Pastoruti La Sole Agora tu vai ficar brava comigo Porque é uma referência Para ti É importante para ti Mas La Sole Não cantava Com a precisão Que tu cantas Quando ela apareceu Quando ela começou A sua carreira Ela amadureceu muito O seu canto Com o tempo Ela não tinha Os recursos Que tu tens Que são muito notáveis Tinha outros Como a gente comentou Antes em off Aqui Cada artista Tem o seu caminho A sua história Ela já te ouviu? Não Acredito que não Nem tive Eu assisti um show dela Lá em Livramento No Teatro Guanabara No Ginásio Guanabara Quando ela foi lá Mas faz muito tempo Lembro que a Nicole Cantou com ela Nicole minha conterrânea Cantante também Mas acho que a Soledade Nunca me viu cantar E realmente Ela amadureceu muito E é lindo ver isso também O artista Encontrar o seu caminho Porque às vezes Muitos A exemplo da Nathalia Ela começa com um estilo Muito pop E agora Ela nos apresenta Um trabalho folclórico Explorando diversos Diversas Identificações Com a América Latina Ela que é mexicana Então Fazer esse apunhalado Assim de folclore Tem Depois a gente enxerga Como o artista Encontra o caminho dele E como é bonito Ver O artista cantando As suas raízes Parece que tem Muito mais Familiaridade E naturalidade No canto Sem dúvida Fico Mais uma vez Com uma Bela impressão Das tuas referências Quando tu trazes A Natália Que é um trabalho Muito particular Muito artístico De muito Fundamento Um raio Um raio misterioso Fez ninho Aqui Na beira do nosso fogo Hoje Com essa menina Com essa Cunhataí De 200 anos Ela está bem Para 200 anos A voz dela Está pura Como se ela fosse Alguém que recém Fez 19 Mas ela tem 200 anos E a gente Fica muito Contente De que ela tenha Nos visitado Tenha nos dado Esse prazer Muito obrigado Eu que agradeço Demetri Foi encantador Estar aqui contigo No canto Do sul da terra Só tenho a agradecer Por essa charla Essa troca Então Quero agradecer E vida longa Ao canto Do sul da terra Assim seja A gente vai ficar Por aqui A gente tem que ficar Por aqui Mas Nós vamos fazer isso Escutando um pouco mais Da bela música Da bela interpretação Da Maria Alice Mas vocês sabem A gente Nós Nos estamos vendo Até a próxima lua Com cantos Do sul da terra De que a gente Te espero Por la tarde Mi amigo Te veo Quando o sol Baja La luz Um sonho, você tem de chegar com aromas de campo Ayer rezando pedi pra meu santo Que te guie por a cruz do sul Um sonho pode ser tão só uma paixão Uma mirada dulce, uma ilusão Um sonho pode ser um mate amargo Quando tu não estás Um sonho pode ser ternura sem reproches Teus olhos me guiando por a noite E isso é só o que eu tenho pra viver Eu sonho Eu sonho Eu sonho Eu sonho, eu sonho Eu sonho até o momento do mate E não esteve aqui Sueño, ai sueño Sueño a la hora del mate Espero por ti Sueño a la hora del mate Espero por ti Sueño a la hora del mate Espero por ti Sueño que vienes pa' matear junto conmigo Te espero por la tarde, mi amigo Te veo cuando el sol baja la luz Sueño a la hora del mate